Música Não é só quem quer e está recebendo esta palavra profética Música Que se decepcionaram com o sacerdote Mas eu vim na qualidade profeta para lhe dizer Volta a olhar para a cruz do calvário Porque de lá tem socorro para a tua vida Refrigério para a tua alma Mudança para a tua história Música Deixa falar quem quiser falar Nasce agora Gedetias Amado do Senhor E agora criança Anda nos preceitos de seu avô Anda nos preceitos de seu pai Davi Diz a Bíblia Sagrada Que por andar nos preceitos Deus se aparece ou se revela Ou se apresenta Para Salomão Ou Gedetias E diz Salomão Pede o que você quiser Salomão Olhando para o Senhor Para o Senhor Ele disse eu tenho uma coisa a lhe pedir Eu não quero ter fama não Eu não quero ter nome no cartaz Eu não quero aparecer na mídia Eu não quero fama Com aqueles que estão à minha volta Eu não quero palácio Como disse o nosso apóstolo Nesta noite Eu quero continuar O que meu pai parou Eu quero fazer uma obra Para o meu Deus Eu quero levantar Um cante Ai meu Deus Templo De adoração ao Senhor Sabe que Deus manda eu lhe dizer Nesta noite Por quanto não pediste nem ouro E nem prata Eu vou te dar Ouro Prata Honra Eu vou mudar a tua história O meu nome será Glorificado sobre a sua vida Deus aparece a Salomão Salomão adquire agora Responsabilidade Respeito Ele se torna o homem mais sábio De toda antiga aliança Falar-se de sabedoria Olharia-se para Salomão Salomão agora Começa Através da sua sabedoria Caírem alguns laços Casando-se com seus vizinhos Para trazer paz em Jerusalém Junto disso Salomão traz para dentro do teu reino Uma confusão tremenda Começa a adorar O Deus como Alguns deuses Da sua redondeza Deus olha para Salomão Deus permite algumas desgraças Caírem sobre a vida de Salomão Mas eu não quero Ater A esse final da mensagem Eu quero apresentar O Salomão que escreveu Cantares Não o Salomão Que escreveu Livro de Provérbios Que traz o livro Do conhecimento Eu não quero apresentar Salomão De Eclesiastes Que diz no capítulo 12 O final de tudo é Teme a Deus E guarda os seus mandamentos Sabe que Salomão Ele acaba dizendo Agora para os seus conservos Eu descobri Que eu sou um apaixonado Pela vida Salomão adquire para si Mil mulheres Entre concubinas E mulheres Pessoas estavam à volta dele Até a rainha de Sabá Chegando a Salomão Ela diz Ouvi falar de sua fama E vou colocar diante de ti Dois ramos de flores Você me dirá qual deles É verdadeiro Salomão Com uma certa distância Chama os seus conservos E desoltem Um cacho de abelhas E na planta que ela pousar Ali será a verdadeira Rainha de Sabá Sai feliz Sai contente E dizendo vi E eu vi Muito mais do que aquilo Que eu imaginava Salomão agora Já havia adquirido o respeito Salomão agora Tinha mulheres E você sabe de uma coisa Quanto mais se procura É porque não se encontrou ainda Quanto mais você sai Para tentar achar É porque você não se completou Num certo dia Entra uma moça Pelas ruas De Jerusalém Quem é ela? É uma moça de Sunei Trinta e sete quilômetros Do Monte Carmelo Uma jovem bela Ela conquista o coração De Salomão Salomão quando olha Para ela Ele se apaixona E diz Que moça é essa? Ela conquistou a minha alma E ela escreve O livro de Cantares Para esta jovem Depois de mil mulheres Ela se apaixona por ela Certo dia Esta mulher vai entrar Pelas ruas De Jerusalém E quando ela entra Alguém começa a olhar para ela E dizer Como você está diferente Você não é mais a mesma E aqui eu começo a pregar agora Diz a Bíblia Sagrada No capítulo 1 No verso 5 Que essa jovem Tsunamita Quando entra dentro de Jerusalém Ela diz Por que estão me olhando assim? Eu estou escura Talvez eu profetizava E não profetizo mais Certo é Que este ato Acontece Dentro de Jerusalém Dentro da nação Da adoração Da antiga A aliança Ela entra E alguém diz Espera aí Essa irmã Está escura Sabe que a Bíblia Dentro da tipologia Está dizendo Ei Você não é mais a mesma Você tinha a revelação Não tem mais Você tinha a visão de Deus Você não tem mais Quem sabe Você entrou aqui E disse Deus Eu queria sentir Eu queria adorar Eu até queria dar Esses pulinhos santos Mas quem está Do meu lado Notou Que eu estou passando Um período de crise No meu ministério E na minha vida Eu vim como profeta De Deus Agora as duas e meias Da manhã Para lhe dizer É uma fase Vai passar É um tempo difícil Deus se levantará E teu auxílio Ele mudará A tua sorte Ele abrirá a porta Para te socorrer Quem está entendendo isso Joga a mão para cima E adora a Deus Porque ele está Dentro deste santuário Sabe o que ela disse? Eu estou assim Porque os filhos De minha mãe Quem te machuca Me olhe assim Foram os meus irmãos Filhos de minha mãe Que viram que eu não era capaz De tomar conta Das minhas filhas Eles se levantaram Contra mim Eles pisaram em mim Eles me calumniaram E se levantaram Contra a minha vida É por isso É por isso que eu estou assim Quem sabe você está assim Porque o teu casamento Não está bem Quem sabe você está assim Porque a porta de emprego Se fechou Quem sabe você está assim Porque o teu filho Está no carnaval Nesta hora Adorando a Baal Mas eu tenho algo de Deus Para lhe dizer Nesta noite É uma fase Vai passar Ou a bala Da independência Está chegando Te prepara Tu e a tua casa Servirá ao Senhor O nome dele Será glorificado Só quem crê nisso Dá um pulo na cadeira Adora a Deus Vai passar Vai passar Cutuca o teu irmão Diga vai passar Diga a ele O Espírito de Deus Que você adora aqui Já está visitando ele lá Já está dando livramento Na tua casa Já está abrindo a porta De emprego Para você Eu estou querendo lhe dizer O ano que vem Ele vai dançar É para Jesus O ano que vem Ele vai adorar a Deus Te prepara Talvez uma bola saia daqui Mas para um lugar Dez vezes maior Deus fará Para criar Este povo Que vem adorar ao Senhor Neste lugar Vai passar Eu tenho um segredo Quando tudo Quando tudo não for bem Quando as portas Se fecharem Quando os seus melhores Amigos te decepcionarem Quando as pessoas Que você contava Te virarem as costas Aprenda com o verso 2 Enquanto o rei Estava em seus aposentos Eu 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 Quebrei o vaso De alabastro Para adorar a ele Você não entendeu Eu não entreguei a revelação ainda Diz a Bíblia que havia uma moça Que quando muito jovem Sua mãe morrera O nome de sua mãe É Raquel Quando ela tem sete anos A sua mãe morre Seu pai se chama Baltazar A sua irmã se chama Marta E o seu irmão Se chama Lázaro Diz a Bíblia Que quando agora A mãe de Maria Se casa Com Simão Que um tempo depois Fica leproso Ela tem que ser mandada Para a casa de sua avó Na terra de Magdala Em Magdala agora Ela começa a se entregar A religião Porque ela diz Quem sabe Eu não sou feliz Enquanto família Quem sabe Deus Permitiu passar Por esse processo E ela diz Já sei Vou me refugiar Dentro da casa do Senhor Naquele período Quando ela entra Dentro da casa de Deus Diz a Bíblia sagrada Que ela vê Duas facções religiosas Dentro da casa de Deus Os saduceus E os fariseus Ela entra na casa do Senhor E ela descobre Que todo sacerdote Todo sacerdote Vilinha da linhagem Dos saduceus Quando ela entende isso Ela descobre Que sacerdote Naquela época Era da linhagem De saduceu Não cria na ressurreição E muito menos em anjo Ela estava colocando Na sua cabeça Se o meu sacerdote Não quer O que vai ser Da minha vida Que estou procurando O refrigério E consolo Dentro da casa de Deus Ela diz Pois bem Ainda tem uma segunda Facção religiosa Quando ela se achega Aos fariseus Diz a Bíblia sagrada Agora Que ela vê Uma aliança Dentro da casa de Deus Diz a Bíblia Que os fariseus Têm uma aliança Com Roma Cobrava muito Fazia um pouco Ela se decepciona Ela disse Dentro da casa de Deus Eu não sou feliz Dentro da casa de Deus Eu estou apática Eu estou falando Com pessoas aqui Que se decepcionaram Com o ministério Que se decepcionaram Com o profeta Que se decepcionaram Com o sacerdote Mas eu vim Na qualidade de profeta Para lhe dizer Volta a olhar Para a cruz do Calvário Porque de lá Tem socorro Para a tua vida Refrigério Para a tua alma Mudança Para a tua história O homem erra Eu falho Todos nós erramos Perfeito é Deus Então pelo amor de Deus Volta a olhar Para Jesus Volta a servir a Ele Com o coração sincero Ele ainda tem milagre Para você Eita meu Deus Sabe o que Deus Falou para mim Pastor Éder Tem gente Que vai voltar A andar sobre as águas Tem gente Que vai voltar A servir a Deus Numa nova de meu ser A celestial Vai viver milagre Vai andar sobre milagre Vai viver o sol Ai meu Deus Deixa eu ver Quem está entendendo Joga a mão para cima Adora Ele Bem-vindo a Filadélfia Produções Você é importante para nós Telefone 0 operadora 11 31015174 Ou 0 operadora 11 31040510 www.filadélfiaproduções.com.br www.fploja.com.br Apocalipse capítulo 3 versículo 8 Conheço as tuas obras E eis que diante de ti Pus uma porta aberta E que ninguém pode fechar Tendo pouca força Guardaste a minha palavra E não negaste O meu nome E aí E aí Legenda Adriana Zanotto